Oi, gente! O vídeo já vai começar, mas antes disso, quero mostrar pra vocês que eu tô aqui jogando a mina, né? Eu vou jogar meus 20 reais, ó. Eu tenho 20 reais na minha conta, vou apostar todos os meus 20 reais e vamos tentar bater uma meta aqui de 50 reais, fechou? Ó, apostar. Eu vou achar 6 minas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, fiz 45 reais, né? A gente falta 5 reais pra nossa meta e eu vou apostar aqui em 20 reais de novo. Nessa vez eu vou pegar 4 minas. 2, 3, 4. E 60 reais, gente! Ultrapassei a minha meta, vocês viram que eu só tinha 20, então só tinha 20 reais, joguei e faturei. Tô com 60 reais agora, então é muito fácil. O link tá aqui na descrição, é só você clicar, se cadastrar e jogar. Jogando sempre com consciência, hein, gente? Tamo junto demais e agora vamos pro vídeo que esse vídeo tá muito bom. Salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Aline MC e vim aqui fazer mais um react com vocês, que dessa vez é Detroit, Prado vs Breno. Mas eu vim reagir com vocês a Prado vs Breno, então deixa o seu like antes de começar o vídeo, porque isso aqui fortalece a gente sempre continuar juntos aqui e sempre ter conteúdo novo. Não vou falar muito e vamos pra essa batalha que eu acho que foi muito sinistra, né? E por acaso eu tinha visto a batalha do Breno vs. o Iago, alguma coisa assim, não lembro o nome do mano. E eles até tinham citado o Prado, né? E agora eu quero ver o Breno e o Prado. Aqui! Primeira batalha da segunda fase, vaga pra semifinal. Breno vs. Prado, Breno começa! Eu quero ver, eu quero ver! Jogê! Ai, 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 DJ! Vamos, vamos, vamos. Ai, levanta a mão, assina aqui, velho. Vem, mamarei, robo, 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 there. Rimas em 3, 2, 1 Na última batalha falei que cê era o irmão do gato de botas Cê foi feito de chacota Então hoje eu rimo com amor Você é um ovo, sua derrota é cara Então gema de dor Ae Vem assim Fazendo a rima que é foda Sabe, você é ruim Sem maldade, mano A sua rima não inova É o ovo que tem casca O MC que é casca, casca grossa Tá fazendo assim Sabe, quem que é um boneco Agora eu chego no bolinho Sem maldade, a anima já colabora The King of Detroit Não falta força agora Ae Prenos te amassa Fazendo essa rima Quebrando sua cara faça Como se fosse um caramujo Ou um ninja Um caramujo E nas calças Esse cara mija Ae Por que você tem medo? Não entendeu que nesse enredo Sem maldade, camarada Você já errou O que que é isso? Um minuto Foi a música ou o flow Gol! E ai, Trader! Mata Elé! 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 Esse é o rima Vem comigo Rima de 3! Dois, do rima! Vai apanhar pro prado porque ele é peso pesado Eu sou lento igual para mungo e eu bato num cara amado Cê tá pensando que é o que? Você é fulgado Com as rimas não tá matado, tá o que? Tá traumatizado, me fala Eu não sei o que que tá acontecendo Tá passando um filme de você perdendo Agora não falta força, te mando pro inferno Vem cheio de decorado, o que não faltou foi caderno Porra, eu vou te atropelar, eu não me importo Cê tá ligado, parceiro, eu não me comporto Porque pra mim tão baba-ovo, te bato num bum-bap Daqui a pouco na tua vertente de novo Só pra você passar vergonha, eu tô ligado Enquanto eu faço, você só sonha Sabe por quê? Porque sua rima é tonta É fácil cê rimar, cê vindo com música pronta Eu faço na hora, tudo isso é de improviso Não preciso dar travado, moleque, o moleque é liso Eu faço qualquer coisa, tá ligado meu parceiro Pra mim não passar de um trouxa Realmente falta força, não vai ganhar nem mim Nem sua torcida torça em poucas Mata o pé, mano, cê vai perder Cê sabe por quê? Porque não faz R.A.P Me diz o que vai acontecer Tá vendo essa vergonha voando? Cê pegou ela pra você Acaba de apanhar Chegou a minha vez De tentar matizar Sabe por quê? Porque cê não sabe rimar Quando o DJ botar o bum-bap, você vai travar Você tá ligado, seu comédio Eu te bato, eu não me importo Porque eu não tenho uma estratégia Sabe por quê? Pra quem não tem repite Vai fazer o quê? Mandar um fã do puto e outro beat Puto nunca vai ter beat no fode Cê acabou de apanhar o bordinho da zona norte E por que isso pode? Agora se me escuta no fone, foi pôr O puto de Paris, pra mim sim, é uma referência Ai, 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 ai Aqui virou tendência, sua referência é o salvador da hora, pode crer A minha é citada, sua tem você perder Ai, 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 ai Faz a rima que é foda e vai desenvolvendo O Bumbap Detroit se espelhe Até porque o Detroit é uma vertente que veio dele As letras citadas, as coisas faladas Entre as rimas desventadas e as histórias improvisadas Não entendeu que eu mando bem, no Detroit eu sou puto No beat, atacando igual Eminem A essa não entendeu, sou verdadeiro Mas não existe papadoc branco, mas como vai ter terceiro? É Brasil, eu acho que eu esperava mais do Brains Nessa resposta dele, eu acho que foi muita informação E ele não conseguiu focar em uma coisa só Mas eu acho que daria um pouco mais Prado Esse primeiro round aí Não sei, acho que o Prado foi um pouco superior Mas o primeiro ataque do Brains realmente foi muito bom E a galera pediu o terceiro e vamos ver o que a gente vai esperar desse terceiro round Se querendo surfar no hype vai passar vergonha por Jardim Peri Sei que cita o Salvador, mas é só porque o cara tá aqui Minhas referências de verdade, é o Coab e o Renanzin Não os moleque que eu vi na tela, só os que passaram fome por mim Se eu passar fome por você, esse é o momento Falta no fome, vem o alimento, olha essa ponte de conhecimento E tô sem maldante, agora se espreita o Coab e Renanzin Eu também admiro, já amassei os dois, vem aqui fazer companhia pra eles Tá suave, mas eu vou te matar, no seu bolso você quer que eu entre Se eu entrar eu vou esvaziar, sabe por quê? Cê quer me alimentar? Alimenta o moleque da bala Que depois que eu engolir sua rima, vou machucar e vomitar na sua cara Mas calma que eu rimo, eu tenho o meu protagonismo Omita na cara, você é quem? A do exorcismo Que é a Emily Frank, mas eu mando bem Eu tô construindo, só a Emily Frank Stein Se eu te bater, eu sou morto igual o Venom Cê não tá vendo flash ligado, é o Prado que tá no foco da Crema Cã, cê minha protagonista, você tá atrasado Você é 4, 2, 2, 3, 8, sai pisado, o nome do filme é Prado Cê é Kenon, cê é Kenon, cê é Kenon Lembra esse mano, é Venom E continua no bolo mano, cê tem não? Eu vou fazer ele assim, sabe por quê? Que de mano eu tenho o meu continome Você quer foco, cê quer nickname Você é Kenon, eu é o Kenon É o Venom, tá na Kenon Com mais fãs loucos do que o Genon Que nem o John Lennon, que que são fãs, de que são tem não? Que que cê tá fazendo vai perder Porque o Prado acaba com você Tá correndo demais, eles não sabem rimar Seriam 1, 2, 3 ou ABC? 1, 2, 3 ou ABC, esse é o movimento É 1, 2, 3, te mato em 3, 2, 1, no tempo Oh, entendeu? Vai dar conta que é pariu Já jogou Crash TNT 3, 2, 1, a bomba explodiu Pronto, 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 pronto Terceiro round massa Eu não entendi duas rimas que o Brenos mandou Por causa dessa métrica que ele usou Não compreendi, eu acho que vocês já viram a reação Não sei se vocês já entenderam Mas pra mim dá um pouco mais Prado Eu achei o Prado um pouco superior Ele até fez algo igual a ele Mas a gente conseguiu entender Porque a galera vai decidir É isso, Brasil Vamos comentar um pouquinho sobre essa batalha Gente, minha análise dessa batalha Eu achei que o Brenos começou muito bem Ele atacou muito bem Conseguiu, né? Eu achei que seria tipo Que ele conseguiria manter nivelado o nível, né? E quando o Prado pegou pra responder No começo eu achei Ele respondeu o que tinha que responder Depois eu achei um pouco repetitivo Mas ele manteve constância nas rimas dele, né? Manteve constância Atacou na medida certa E eu acho que se o Brenos tivesse respondido um pouco melhor Ele teria levado o round Na volta de resposta dele Eu acho que ele deixou um pouco a desejar Não respondeu muita coisa Falou um pouco sobre o beat de Detroit Mas ele meio que deixou relevar os outros ataques do Prado E eu acho que isso que deu essa galera A puxar o terceiro round Mas pra mim teria dado o Prado logo ali E esse terceiro round foi muito bom Eu acho que os dois rimou bastante Não faltou rima de nenhum dos dois Só que eu acho que o Breno se perdeu Em algumas métricas que ele foi fazer Não sei Eu não entendi Duas rimas que ele foi fazer Com a métrica diferente, né? Eu realmente não Não consegui pegar Assistindo aqui pelo vídeo Não sei se a galera de casa Conseguiu entender direito Ou se eu teria que assistir de novo Pra entender de direito E eu acho que o Prado conseguiu mandar Algo meio parecido com o que ele fez E que deu pra entender, né? Ficou um pouco mais legível E eu acho que dariam realmente Um pouco mais o Prado Em questão de ataque Constância E esse bagulho todo Resumido junto É isso, gente Minha opinião Não sei qual a opinião de vocês Deixa aqui nos comentários Se você acha que foi o Breno que ganhou Ou o Prado Tamo junto demais E deixa aqui nos comentários também As próximas batalhas que você achou maneira E acha que a Linizinha ainda não viu E tem que trazer aqui pro canal Tá bom? Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo no canal Se você gostou Deixa seu like Que isso ajuda bastante aqui no canal, gente Ativa a notificação pra você ficar por dentro Dos novos vídeos que estão pra chegar Fechou? Tamo junto demais E até o próximo vídeo do canal Tropinha É nózes E até o próximo vídeo do canal